É FEMAN mesmo, tá? É FEMAN mesmo, tá? É FEMAN mesmo, tá? É FEMAN mesmo, tá? É FEMAN, tá? Eu estou aqui hoje para combinar um pouco o vidro e, ao mesmo tempo, fazer essa performance que vocês podem ver lá. Malheuremente, eu não tenho tudo o tempo que vocês podem ver, mas, nós tentamos fazer o essencial. Isso significa representar o Coran dos outros. E, ao mesmo tempo, tentar colocar as cores do Sénégal, mas também do Mali. Para falar sobre as apropos, mas também da contribuição do Sénégalista. Então, nós tentamos fazer o essencial, e foi um prazer para nós, de poder participar e contribuir a essa noite. Porque nós temos muito recebido o Mali, e sua história é incrível. E nós nos saluamos todos os trabalhos que ele fez para o Sénégal. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.